Bem-vindo ao canal Padawan Play Esse fete já está caindo Quem fala com vocês é o Padawan É o seguinte galera, saiu hoje mais um desafio Aqui de Fort Byte O Fort Byte no meu cabelo Caiu agora Acessado com um gesto eba E uma sorveteria no deserto Esse gesto eba é um gesto bem gay Vamos tentar acessar lá e vamos chegar lá Sorveteria no deserto, vou mostrar pra vocês Onde fica e vamos tentar pegar Sem morrer Vai depender A galera que cai lá, a quantidade de gente Sabe como é que é esse negócio todo Vamos chegar lá e já volto pra vocês aqui Assim que o OEM estiver voando Muito bem As portas irão se abrir Agora Abriu já, fica aqui galera Vou mostrar pra vocês aqui Deserto Aqui Fica aqui, qual é isso aqui É o I7 Vamos tentar cair lá Não vai ser tão simples não Deixa eu ver se tá assim Bom Meu grupo resolveu cair aqui também Beleza De geral resolveu cair Posso tentar conseguir pegar Tentar Tentar Porque O negócio é tenso aqui Ah, bem aqui Na cara do gol O negócio tá bem aqui Mas não dá pra pegar Tá vendo Vamos tentar usar aqui o nosso passezinho de eba Ah, droga O cara me Putz O cara me acertou na hora Que eu ia conseguir completar o passezinho de eba Aqui Maldito Vinicius JR24 Tá me ajudando aqui Obrigado Passezinho de eba Que passinho gay do cacete Cara Vou pegar Show Completei Show de bola Muito bom Então galera É aí Tá dando sorveteria É só fazer esse passinho bem baitolo aí O cara dá até um gritinho Cara Vinicius JR24 Show de bola Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Já sabe onde é que fica Não esquece de se inscrever Não esquece de me seguir aqui no canal Nas redes sociais também Falou Valeu galera Um abraço Até o próximo vídeo Fui